Ela mata muita gente, e muita gente sai prejudicada porque perde pessoas importantes da família. Você, por exemplo, perdeu pessoas para o coronavírus? Sim. Amigos também. Quantas pessoas na família, Jacélia? Três. Três pessoas. E eu perdi amigos também, por conta desse coronavírus. Então é o que eu falo para vocês. Tomem vacina, se previnem, usem álcool em gel, usem máscara. Mesmo que vocês tomem a primeira dose, vocês têm que continuar proibindo, usem máscara. Saia de casa só se for em casa em Porto Grande, porque é muito perigoso, e perder pessoas da família não é bom.